É que a internet dá uma desgarradinha. Tamo junto. Deixe seu like. Se inscreva no canal se não for inscrito. Estou sempre passando aqui, deixando aquela mensagem que vem do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos falar do amor de Deus, né? Tempos que nós estamos vivendo, dias difíceis. E temos sempre que buscar e chamar Ele. Nunca é demais. Creia. Deus é por nós, não estamos só. Por mais que às vezes você ache assim que está difícil, que você não vai conseguir atravessar atravessar as dificuldades que a vida impõe diante de você, os obstáculos. Eu estou aqui para te dizer, você vai chegar do outro lado. Deus é isso conosco. Eu tenho vencido. Eu tenho lutado. e sempre o Senhor está comigo, está me ajudando e eu tenho tido vitórias. E sei que não cai uma folha se não for da vontade deles. Não cai uma folha se não for da vontade do Senhor Jesus Cristo. Então, eu gostaria que cada um agora que está ouvindo essa mensagem, compartilhasse, deixasse o like, não achasse assim, ah, mas eu estou assim, eu estou no hospital, eu estou passando por dificuldade, eu não tenho meu alimento hoje, eu estou com problema de saúde, a minha família está errada, está no erro, eu não tenho porquê. Você tem, você pode. A chave disso tudo, de todos esses problemas, é o joelho, tá? No chão e a cara no pó. É isso. E o seu coração limpo, aberto, você clamando, pregando a palavra do Senhor. Tira o seu tempo para Deus. Lembra dos profetas, como é que era, o que faziam. Como é que viviam? Tudo pela fé, tudo pela oração. E é assim que nós vivemos até os dias de hoje. Muitas vezes vocês acham assim, ah, mas ela é... Não. Às vezes eu estou aqui gravando assim, de tarde, né? E já por coincidência, o celular está por perto, às vezes eu esqueço de travar ele, dá quatro horas e ele vai lá em desespero. Não. Não é a toa. Três horas. É o meu horário de oração. Então, por que que ele desperta as quatro? Porque se eu não... Se eu cair no sono, quatro horas e ele vai me chamar, eu tenho que ir. Tenho que lembrar. Da minha oração. Não vou iniciar o meu dia sem falar com Deus. De quem me coloca de pé, de quem me sustenta. Todos os dias. Que é por ele que eu vivo, que é por ele que eu estou aqui. Hoje. É por ele. Tudo é da vontade dele. Todas as coisas são feitas através dele. Então, vamos acreditar, vamos clamar, vamos chamar a presença de Deus para perto de nós. Espírito Santo já se faz presente nesse lugar. Acredite nisso. Deixa que as coisas demais que vêm acontecendo, entregue na mão do Senhor. Leve todas elas para Cristo. e pensa no agora, na sua vida, no que você está vivendo, no que você está passando. Lembrando que tem alguém que te ama muito, muito, mas muito mesmo. E esse alguém é grande, é valioso. você não sabe o valor. Tá? Não importa as coisas terrenas, aqui da Terra, não. O que importa é ele, é o amor dele. Claro que nós amamos os filhos, amamos os pais, esposa, quem tem, marido, quem tem. Amamos tudo. Mas o nosso primeiro amor é dele, é do nosso Pai Maior. Não se esqueça disso. É Deus e do nosso Salvador, Jesus Cristo. Eles são três em um. E o Espírito Santo, se já, é nosso intercessor que anda aqui entre nós, de lado a lado com nós. Muitas vezes nós não vemos, nós não clamamos, nós não chamamos, nós não falamos. nós não pedimos. É só na hora de angústia, é só na hora de dificuldade, é só na hora que está prostrado em cima de um leito, de um hospital, é só na hora que está em uma prisão, é só na hora da dor que você vai se alembrar. Não. Deus, ele é Deus o tempo todo. Esse Espírito Santo vive entre nós o dia inteiro. nos mostrando o seu caminho, fazendo com que a gente procure a ser melhor do que fomos ontem. Então, vamos nos dar glória a Deus. Glória a Deus. glórias e glórias e glórias mesmo. Que ele seja louvado e honrado para todo o sempre e falar do amor dele. Tá? Não se canse, não. Se canse, não. Ah, não, mas se coloque na presença do Senhor. É o seu lugar. O dia que você faz isso, você não vai se preocupar com as coisas aqui da Terra, é mais de jiquinho. Você vai saber que o seu lugar não é aqui. Nós estamos aqui. Mas se nós somos passageiros, certo? Tudo aqui é passageiro. O tempo, os dias. E assim somos nós também. Eu vou deixar uma mensagem aqui, tá? Quero que você seja feliz. Tenha um dia maravilhoso hoje. Você tem um dia cheio de bênçãos em sua vida. Deus prospere tanto na sua quanto na minha também, né? Claro. Preciso muito. Que Deus tome conta de cada um ser e cada filho dele que ele colocou aqui na Terra. tá? E ele sempre faz isso. Muitas vezes somos nós que saímos do barco, né? Saímos do barco. Então, eu vou dizer que é essa mensagem de Deus para o seu coração, para o meu coração que está necessitado. O meu coração, eu vou te confessar uma coisa, necessita todos os dias que eu venho até aqui, além de me colocar que eu já estava lá. Eu estava digitando para um amigo que levantou agora também, aí eu falei para ela, é, ele despertou para me orar. Se me dá licença, depois eu volto. Eu tenho um aparelho ligado lá no quarto. aí ela está lá também, fazendo a oração dela, eu falei, eu vou fazer a minha oração que eu estava orando aqui. Primeiro eu me coloco diante do santo, do santo. Para depois eu vim para cá, para não poder falar, eu me encho, eu me alimento, o Espírito de Deus. Amém? Glorificamos a Deus por tudo que somos. Oh, aleluia. Isso é bom demais, né? Glorificar a Deus por tudo que a gente é. Mas que sejam coisas boas. E se não for também, dá uma glória a Deus aí que vai se tornar a partir de agora, desse momento. Só depende de você. É possível que você pergunte de que forma poderei ser um instrumento de adoração ao Senhor? É possível. Muitas vezes você está se perguntando de que forma eu poderei ser? Quem sou eu? Eu não sou nada. Como eu poderei ser um instrumento de adoração de Deus? Mas você é. Você é algo que Ele ama muito. Existe por trás das nossas visões guerras espirituais que a gente não enxerga coisas grandes que Deus vem fazendo por causa de mim por causa de você. Então, você pode, você deve, tá? Está sempre fazendo coisas para agradar o Senhor, para ser esse instrumento. Você já é um instrumento. Você é um instrumento. Você pode ser esse instrumento de paz, de amor. tudo que Deus quer de mim que é de você. Nós sejamos aqui na terra. Nós olhamos para o nosso irmão ao nosso lado. Nós viemos até aqui falar, ei, bom dia. Tenha um dia maravilhoso, eu vou orar sobre a sua vida. Deus está cuidando de ti nesse exato momento. Tá? Então, tudo é possível ser um instrumento de adoração do Senhor. Você é possível. Eu sou. Se eu sou, você é. Nós não somos um melhor do que o outro. Tá? Quem pode nos julgar é só Deus, porque é Ele que nos sombra. você só poderá ser um instrumento de adoração a Deus se a sua atividade é aquilo que você é, forem utilizados para a glorificação de Deus. É só você dar sempre glória a Deus por tudo que acontece em sua vida, em sua casa. Tá? Você está sempre glorificando esse nome maravilhoso Deus. Glorifique ao Senhor pela vida dos seus filhos, pela sua vida, pela vida do seu vizinho mais próximo, do seu irmão, da sua casa. Glorifique ao Senhor. É só glorificar. É isso que Ele quer de mim, que Ele quer de você. tira um tempo para Deus. Uma hora, meia hora, vinte minutos, dez minutos, mas tire um tempo para Deus, para glorificar ao Senhor, para falar, levar para o céu. É esse o tempo que Ele quer. A nossa glorificação, tudo isso está no balanço. Tá? Então, você pode, você pode tudo isso, se tudo o que você fizer com as suas atitudes, projetos e realizações, e se todo o seu ser tiverem como objetivo glorificar a Deus, então será com uma oliveira, olha que maravilha, uma oliveira verde na casa de Deus. Tem algo melhor? Não. Uma oliveira verde na casa de Deus estará cumprindo a recomendação do apóstolo Paulo, olha de quem, do apóstolo Paulo, você estará cumprindo as recomendações de um imitador, de um seguidor de Cristo Jesus aqui na terra. Ele foi o apóstolo Paulo. Primeira Coríntias 10, tá? Versículo 31 em diante. É só isso para hoje, só grande coisa, né? Então, não deixa, não esqueça, abra sua Bíblia lá, primeira Coríntias 10, 31, comece a ler comece a entender que Deus está falando para você, que Deus tem algo especial para a sua vida, que Ele te ama, Ele sempre te amou e Ele sempre vai te amar. E não esqueça, Jesus te ama e eu também. paz, um ótimo dia, tá? Muito abençoada a cada seguidor desse canal, tá? Oração sem cessar, chato Carmélia Nunes está aqui, continue aí com a gente, continue na presença do Espírito, continue clamando, falando com santos dos santos, mas não deixe de orar, não deixe de levar, não perca a sua fé, não deixe que nada venha te corromper, porque eu estou vendo muitas pessoas se corrompendo, se corrompendo diante de Deus, diante de pai, diante de mãe, diante de amigos, de amigas, de tudo, de filhos, mas não faça isso, não deixe que nada venha corromper, o teu caráter, o teu amor, o teu coração, deixa que os santos dos santos venham habitar e fazer morar em você, falar por você, amém? Graças a paz, tchau.